Hoje eu aprendi um pouco mais sobre Python e como eu posso utilizar o protocolo FTP para transferir grandes arquivos gigas, por exemplo, de forma segura, rápida e fácil de um arquivo de uma pasta para outra e dentro de um server. Eu quero mostrar como você pode fazer isso. Então, qual a ideia basicamente? Bom, eu conecto com um PC, digamos, meu PC aqui é um laptop e eu tenho, por exemplo, um server e eu quero fazer uma conexão tipo FTP para poder, não seria código, mas seria basicamente nem Twitter, seria o protocolo, FTP para poder, bom, fazer a transferência de arquivos e arquivos grandes. Vou mostrar isso aí. Eu tenho dois códigos. Esse aqui é bem mais interessante porque ele mostra basicamente mais coisas e o segundo código é onde eu só faço o básico que eu só me conecto. Então, eu vou mostrar por isso primeiro. Primeiro eu tenho que rodar isso aqui. Opa, eu tenho que rodar isso aqui. Então, eu vou rodar e só aparece isso aqui no meu, na minha parte de, bom, que eu rodei aqui. Vocês podem ver, me falam de tudo isso aqui no código, mostra onde eu tentei me conectar e para. Então, vamos fazer o breakdown. Bom, primeiramente eu começo fazendo a importação de todos os, todas as, a parte de programação da biblioteca FTP, o FTP Libre. E eu digo que a variável FTP é o protocolo FTP aplicado em FTP.ibiblio.org, o site. Aí eu faço o print de FTP.getAlco. Basicamente eu faço o print de que eu fui aceito no server e eu saio. Eu não faço nada com isso. Vocês podem ver aqui que vem o print do server e aqui que ele me avisa que, bom, você foi aceito nesse servidor. E, bom, esse é o primeiro código. Um código bem simples, só para poder mostrar o básico. E, falando em básico, se vocês gostam de Python, se vocês gostam de programação, vocês podem acessar todos os últimos vídeos que vocês fizeram. Falaram vários vídeos mostrando isso e agora que a gente trouxe mais servidores, já não é o mais básico básico, mas o mais básico básico são os primeiros vídeos que você pode conferir. Então, sinta-se livre de fazer isso. E não é apenas isso, mas dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho. Porque, assim, é mais fácil. Porque você não precisa checar o meu canal todo dia, por exemplo, você vai receber uma notificação de quando o próximo vídeo chega. Mas também eu estou fazendo vídeos diários. Então, só esse sellout. Então, vamos passar agora para o código mais interessante, que é esse aqui um pouquinho maior. Então, eu vou andar aqui para mostrar a vocês exatamente o que ele faz. Primeiramente, ele mostra a primeira coisa que é o primeiro. Ele mostra que, bom, eu me conectei. E aí, ele pede. Então, temos só um input aqui. Qual é o meu usuário? Então, eu não tenho nenhuma informação, não tenho nenhuma informação de alguém, então eu só aperto Enter, que não quer dizer que é informação zero. E a mesma coisa que é uma senha, que é uma senha, porque eu não entendo alguém, então eu só aperto zero. Ou, no caso, eu não dou nenhuma informação. Aí, ele faz o print de algumas coisas. Primeiramente, ele faz o print do meu diretório atual. Afinal de contas, o FTP é uma forma de fazer a transferência de arquivos para um lugar para o outro. Então, eu tenho aqui a transferência do lugar atual para o local que eu estou tendo que transferir, que é essa, então, barra nada e barra payment, de público. E aí, eu faço o print do meu, bom, é, hatchlines. Esse hatchlines é tipo de retrospectiva ou de retro, onde eu estou pegando informação basicamente antiga. Então, as pessoas que, no caso, as empresas que possuíam esses arquivos, vocês podem ver aqui, quem acessou quase. Então, é bem interessante essa parte. E, ele me fala que eu transferei tudo. Então, 226 arquivos, a transferência completa e eu termino tudo. Então, como eu estou fazendo isso? Bom, com todo o código, a gente tem que começar fazendo a importação completa da FTP Libre. Então, eu faço isso. E logo depois eu falo que o objeto homem é variável. FTP é igual ao protocolo FTP aplicado na FTP.ibiblio.org. E logo eu faço o print de get welcome do FTP, que significa, bom, que eu fui aceito. Se ele faz o print aqui, é que eu fui aceito por esse servidor. Logo, eu vou criar duas informações que é para eu poder me conectar, que é usuário e senha. No caso de escolher, eu venho que é um pouco mais sofisticado, onde eu faço o próprio input, aqui mesmo, do meu usuário e da minha senha. Até ele fala aqui, digite seu usuário e digite sua senha. Como no caso não temos informação nenhuma, colocar essa informação, na verdade, já atrapalha o código. Então, eles podem ver se colocar, por exemplo, usuário, Matheus e senha 1909, eu vou dar errado. Mas vai falhar, porque eu não tenho a confirmação disso. Então, como eu estou com o servidor, ele não tem a confirmação disso. Então, colocar nada é o que a gente acaba fazendo. E aí, ele já faz o login, que é a FTP login. Então, ele utiliza a primeira informação aqui, a informação do nome do usuário. E a segunda informação é a senha do usuário. E logo depois, eu faço o print do diretório atual de trabalho. Como você pode ver aqui. E aí, ele faz o print desse diretório, que é FTP.pw. Então, é o pwd aplicado no FTP. E logo depois disso, eu faço a transferência, como vocês podem ver. Então, eu faço aqui, eu aplico SWB, que é basicamente a transferência do meu FTP para esse pub, que é pub de público. Logo, eu faço o print do diretório ocorrendo, ou no caso, o diretório novo. Pode ser até novo, porque aqui eu só estou fazendo o mesmo comando que o primeiro. Eu mostro onde foi o meu diretório. Como vocês podem ver, foi o pub. Aí, eu faço um outro print, que é aquele print de headlines, que é o print das pessoas que utilizavam antes, das pessoas que tinham isso tudo antes. E da lista. No caso, não da lista, mas eu uso o formato de lista. E eu faço o print e acaba tudo o meu código. Já acabou. Então, é bem interessante. Porque isso é um ponto bem bacana. Vamos supor que eu tenha... Sei lá, eu sou de um cara que gosta tanto de jogos, que eu tenho um servidor específico só para jogos. Então, digamos que isso aconteça. Então, eu tenho um servidor só para jogos e é um servidor de casa, não só para jogos, mas é um servidor principalmente para jogos. Na casa, assim. Só que eu tenho um problema. No caso, não um problema, mas quase que um dilema. Eu preciso fazer transferências de todos os meus jogos para o meu novo SSD. Eu estou comprando, já estou atualizando o meu servidor, mas eu preciso fazer transferência. E eu quero fazer transferência de forma remota, porque, bom, digamos que seja mais legal. Então, antes de terminar aqui, no caso, o computador que está se conectando para o seu servidor. Então, você vai lá e você faz, você utilizou o protocolo FTP para poder fazer a transferência dos seus arquivos de jogos, digamos, para a pasta C2.game para D2.game, por exemplo. E, no caso, um ponto interessante é que eles dizem que o protocolo FTP é um dos melhores protocolos para poder fazer a transferência. Ele é bem rápido, ele é bem seguro e ele é bem fácil de se reproduzir. Precisa de muitas coisas. Mas, bom, eu diria que é isso por enquanto. Foi isso que eu queria mostrar para vocês de que eu aprendi de código por hoje. E, se você gostou, novamente, lembre-se de dar um like nesse vídeo para mostrar se você gostou. Se inscrever e ativar o sininho para você não precisar de voltar todo dia. Vai ganhar uma notificação toda vez que saem meus vídeos. E, se colocar no comentário alguma coisa, por exemplo, se você vê uma utilização a mais, quais são os outros protocolos e como eles diferem da FTP. Talvez os seus prós e seus cons. Digamos, por exemplo, outras formas de se conectar. E, realmente, através dos sugestões de outros vídeos que eu poderia fazer, de aplicações disso aqui, que vai ser bem bacana. Então, lembre-se de fazer isso nos comentários ou pode entrar em contato direto. E, realmente, é isso. Tchau, tchau, Bionic. E até amanhã. Fui!